Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os nubes que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a jornada completa para pegar a arma exótica Bastião. Então, jornada essa que a gente já tinha mostrado aqui as etapas que vazaram, ela estava prevista para ser liberada apenas dia 28 de janeiro de 2020. Mas para nossa surpresa, desde o último reset semanal, no dia 14 de janeiro de 2020, foi liberada a missão Corredores do Tempo, cercada de mistérios e de um enigma que só foi desvendado recentemente por streamers gringos que jogam Destiny 2. Na gameplay de fundo, cedida mais uma vez gentilmente pelo meu amigo Fernando Pimentel, cujo canal vou deixar na descrição desse vídeo, vocês tem o caminho até a jornada da arma exótica Bastião. Esse caminho foi fruto de um código desvendado pelos streamers. Eu vou deixar na tela e seguindo a ordem dos símbolos que estão aí acima, vocês conseguem chegar pelos Corredores do Tempo até aquele túmulo que até então só te dava triunfos. Mas depois da descoberta desse código aí, chegando ao túmulo, você já obtém a jornada da arma exótica Bastião, que foi antecipada. Inclusive, já publicamos vídeo com todas as etapas, mas agora a gente vai mostrar não só como obter a quest, mas todas as etapas aí capturadas pelo meu amigo Fernando Pimentel. Então galera, pra aqueles que quiserem já ver o momento de obtenção da quest, é só avançar pros minutos que estão aí na tela. Aqueles que preferirem ver o caminho na íntegra, é só deixar rolar aí a gameplay capturada pelo Fernando Pimentel. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto